E a Igreja Matriz da cidade de Araioses, no estado do Maranhão, está passando por reformas em toda a sua estrutura. A igreja é um patrimônio público e parte da história daquele município. A reportagem é de Jonathan Aguiar. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição está realizando uma importante reforma no teto da Igreja Matriz de Araioses. Já foram colocadas colunas de sustentação nas paredes da edificação e toda a madeira do teto foi trocada juntamente com as telhas e as calhas, que eram de zinco e agora são de alumínio, que suporta muito mais a ação do tempo. A reforma do teto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição era um anseio para Araioses desde a década de 90. Mas, por conta da falta de recursos financeiros na época, o padre Flávio não conseguiu dar início às obras definitivas, fazendo apenas algumas obras paliativas. Nesse ano de 2019, mais precisamente no dia 19 de agosto, a obra definitiva foi iniciada. E a previsão é para que até o dia 20 de novembro ela seja concluída para os festejos de Nossa Senhora da Conceição. O padre Alueriano conta com detalhes as intervenções realizadas no templo. A reforma do teto, basicamente do teto da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Araioses, há muito tempo que o povo sonha. E os padres que trabalhavam aqui antes também sonhavam, fizeram algumas coisas paliativas. Nós sabemos que é uma estrutura antiga, tem mais de 80 anos, na década de 40, essa parte maior aqui que tem a torre. Feito basicamente de tijolo, batido, cal, barro, uma mistura aí. A parede de 50 centímetros de largura. Mas, ao mesmo tempo, para a época de hoje, devido a muitos caminhões passarem por aqui, em muita trepidação, ela pode se tornar frágil com a idade e o tipo de material utilizado. Então, nós decidimos começar da base. Tivemos que fazer colunas, foram feitas 14 colunas, 7 de um lado, 7 de outro. Aí começamos a parte da madeira, começamos a tirar. Primeiro foi tirar toda a madeira antiga, que estava aí bastante estragada, os caibros. Só que estavam mais conservadas as ripas, que tinham sido colocadas recentemente com a telha de amianto. Temos aí, toda noite, um bom número de fiéis participando do novenário. Então, a gente reforça o convite, todos são convidados a virem participar conosco aqui do novenário, de 28 de novembro a 8 de dezembro, até a procissão de encerramento. Obrigado. Obrigado.